Aplicamos todos eles, vamos aplicar agora um fillet, está bom, aplicamos um fillet, perfeito. Para adicionar mais detalhes ainda, eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês, mas eu vou copiar aqui esses objetos para fazer os chanfros. Então vamos voltar aqui na nossa linha agora, vamos atachar todos esses objetos com o botão e teste. Eu vou atachar aqui um por um, veja que eu atachei todos eles, né? Aqui eu vou adicionar mais alguns detalhes, essas linhas por exemplo, vamos fazer aqui com que elas fiquem um pouquinho maiores. Eu vou escalonar aqui essa parte, vamos ver aqui como que vai funcionar. Eu tenho que selecionar os pontos para ficar mais fácil e aqui eu vou deixar a seleção bem no centro, está bom. Vamos aproximar um pouquinho mais, ok? Vou distanciar agora esses objetos, só mais um pouquinho, só por questões de detalhes mesmo. E agora, lá na vista perspectiva, eu vou aplicar o modificador Extrude mais uma vez. Então vamos vir aqui em Extrude, vamos extrudar aqui o nosso tijolinho, né? Deixar um pouquinho maior, mais ou menos isso aqui. E temos agora a forma de um tijolo. Agora, eu quero detalhar, porque nós sabemos que os tijolos possuem vincos aqui na lateral, possuem bordas aqui nesses quadrados de dentro. Então vamos lá na vista front, mais uma vez. Vamos voltar no nosso Editable Spline. Vou deixar todos esses pontinhos aqui como cornel. Então transformei em canto. E agora vamos filetar. Então vamos lá no Fillet mais uma vez. Filetamos aqui essa quina. Perfeito. E extrudamos mais uma vez. Veja que agora as quinas já estão mais arredondadas. Voltando na vista front, botão F mais uma vez, eu vou criar mais detalhes nesse tijolo. Então vou começar aqui selecionando essa linha. Vou pressionar o botão Ctrl Shift. Aqui no caso, só o Shift vai funcionar, tá? Somente o Shift já vai criar essa cópia. Vamos escalonar ela deixando menor. E eu vou posicionar ela aqui nesse local. Mais ou menos aqui está bom. Agora mais uma vez, botão Shift, vou posicionar aqui abaixo. Vou deixar aqui também, nesse local mais ou menos. Não precisa ser exato, tá? Voltando aqui no nosso painel, nós temos algumas operações que podem ser feitas. Observem que eu tenho aqui a operação booleana, por exemplo. Então eu tenho aqui esse painel. Eu vou selecionar toda a minha Spline, todo o meu elemento. Vamos aqui em Boolean. E eu vou fazer aqui uma subtração. Então clicamos em Boolean. E vamos subtrair. Vejam que a subtração aconteceu de forma reversa. Então para a gente poder fazer a subtração correta, eu tenho que selecionar esse objeto. Vamos aqui em Boolean mais uma vez. E clicamos nesse modelo. Veja que ele subtraiu aqui para a gente. Aqui embaixo o mesmo procedimento. Boolean. Fazemos a subtração. E agora eu faço o mesmo procedimento aqui nas laterais. Então eu vou copiar esse objeto. Vou copiar aqui para o lado e vamos escaloná-lo para deixá-lo menor. E aqui eu vou fazer mais alguns detalhes nesse tijolo. Então eu vou começar aqui pressionando o botão Shift. E vamos copiar esses círculos algumas vezes. Então eu copiei aqui quatro vezes. Vamos copiar para o meio. Depois eu vou copiar para baixo. Aqui está bom. Selecionamos todos esses círculos e copiamos para o outro lado. Agora, para deixar com mais detalhes ainda, vou copiar um novo círculo. Vamos escalonar. Vou posicioná-lo mais ou menos aqui nessa altura. Copiamos para baixo. Copiamos para o lado agora com o botão Shift mais uma vez. E agora, utilizando lá a nossa função Boolean, eu vou sair clicando aqui nesses objetos. Sempre lembrando de selecionar primeiro o objeto principal. E agora, ativando a fórmula Boolean, nós vamos clicando aqui nessas linhas. Então eu vou clicar em todas as linhas que nós criamos. E já voltamos aqui com o nosso vídeo. Muito bem. Acabamos de fazer aqui toda a operação Boolean. Vamos extrudar esse modelo agora mais uma vez. Então fazemos aqui um novo Extrude. E vejam como que o tijolo já está muito mais detalhado agora. Ficou bem mais realista, tá? Com essa mesma técnica do tijolo, vamos ver aqui mais alguns objetos. Vou pegar outro objeto mais avançado, para a gente poder ver. Temos aqui uma torneira. Temos aqui um pregador. Esse objeto aqui, nós temos... Olhem bem. Nesse tipo de modelo, nós temos duas formas que podem ser utilizadas. Nós temos a linha, que é feita aqui através dessa mola. E temos o próprio modelo, do próprio pregador. Então vamos lá no 3ds Max mais uma vez. Vou fazer aqui através da vista Front. Então vamos criar aqui... Pode ser uma linha mesmo. Vou criar uma linha mais ou menos aqui, fazendo o modelo ali do pregador. É interessante nesse momento que você tem uma referência aqui na Viewport. Então vou capturar aquela imagem. Vamos fazer aqui um Print. Vou criar então aqui na Viewport um Plane. Vamos fazer aqui um Plane simples. Tirar os segmentos dele. E agora eu vou arrastar a imagem e vou soltar em cima desse Plane. Então vamos lá na Viewport, onde eu salvei a imagem. E só vou arrastar aqui para dentro. Prontinho. Arrastei e soltei aqui a imagem dentro do nosso Plane. E temos a referência agora. Lá na vista Front, mais uma vez. Vamos abrir um pouquinho o tamanho desse Plane. Vou deixar um pouquinho maior. Para ficar bem semelhante aqui. Ok. Agora com base nessa referência eu já consigo criar a minha linha. Agora sim. Criei o primeiro ponto. O segundo ponto. Aqui tem uma curva de BZ. Aqui tem uma reta. Outra reta. Aqui tem uma pequena inclinação. E ligamos o ponto. Aqui desse lado nós podemos criar uma elipse. Eu vou criar aqui uma elipse para poder fazer esse recorte. Aqui eu tenho um pequeno círculo. Vamos fazer esse círculo aqui. Perfeito. Ataxamos esses modelos. Vamos lá no e-taste. E vou atachar todos eles. Seleciono o meu objeto por completo. Fazemos uma operação booleana. Como nós já vimos de subtração. Certo. Agora eu posso detalhar mais esse objeto aplicando aqui alguns fillets. Então vamos fazer um filetamento aqui por exemplo. Nesses pontinhos. Está bom. Aqui também eu vou fazer um pequeno filetamento. Só para deixar mais detalhado. E por fim aplicamos o extrude. Vamos lá no painel extrude. O modificador. E vamos fazer uma extrusão aqui agora porém menor. Tá. Bom. Já fiz a parte de cima. Agora vamos lá na vista front mais uma vez. E eu quero criar essa linha agora. Inclusive eu vou deixar esse modelo aqui embaixo. E vamos criar essa linha. Outra coisa também. Eu esqueci de fazer esse vinco aqui em cima. Então vamos fazer aqui rapidamente. Vamos voltar lá na nossa linha. Vou adicionar um novo shape retangular. Fazemos aqui a adição de um novo shape. Juntamos com o botão e teste. Ou atachamos simplesmente a nossa linha. E depois eu vou utilizar mais uma vez a operação booleana. Então fazemos aqui uma nova operação. Perfeito. Extrudamos. E temos esse pequeno vinco agora. Agora lá na vista front como eu havia falado para vocês. Vamos deixar esse objeto logo aqui abaixo. E eu vou criar essa pequena mola aqui. Então para eu poder criar essa pequena mola. Eu vou criar uma linha descendo aqui. Mais ou menos até essa parte. Aqui a linha vai fazer a mesma curva. Com o formato BZE. Fazemos aqui mais uma curvinha. Mais uma curvinha. E aqui eu vou deixar um pontinho. Bom. O que eu vou fazer aqui é bem simples. Vamos ver na perspectiva. Eu vou ativar o Enable in Render e Enable in Viewport. Vamos reduzir o Thickness. Aqui eu vou criar mais uma linha. Então eu vou até mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer. Eu vou fazer um Refine. Para refinar essa linha. Vamos pegar aqui um pontinho de Vertex ativando. Botão Refine. E vamos refinar esse pontinho aqui. Por que eu estou refinando? Eu vou puxar esse ponto aqui para dentro. Ou seja, no eixo Y. Vamos ativar aqui mais uma vez o Enable in Viewport. E vejam que nós temos esse formato aqui. Essa curva aqui eu vou deixar como Corner. Ou canto perfeito. Vamos ver aqui que o Corner foi criado. E agora eu vou criar a extensão interna aqui dessa linha. Então mais uma vez vamos lá. Vamos desativar o Viewport. Vou criar um novo refinamento aqui nessa ponta aqui. E agora puxamos esse pontinho para dentro no eixo Y. Aqui eu vou fazer um Corner. Nesse canto. Vamos fazer aqui um... Clicando no pontinho. Corner. Ok. Vamos ver agora através da Viewport como que está ficando o nosso modelo. Mais ou menos isso aqui. Para quem já viu aí um pregador de perto. Com certeza você já viu, né? Na sua vida alguma vez você viu algum pregador. Nós vamos fazer aqui o mesmo formato. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Nesse objeto aqui eu vou criar uma cópia. Então vamos vir aqui no painel Meijor. Vamos dar um Meijor como cópia. E eu vou copiar no eixo Y também. Vou deixar mais ou menos nessa distância aqui, tá bom? Vejam aí que a distância é mais ou menos essa. Só que no caso do pregador, dos dois lados ele vai funcionar de forma invertida. Mais ou menos aqui eu teria um outro pregador saindo nessa parte de baixo. Então eu vou fazer aqui novamente a ferramenta Meijor. Porém agora sem cópia. Ou no clone. E no eixo X. No eixo X aqui, aliás, no eixo Z vai funcionar melhor. Então temos a cópia aqui no eixo Z. Agora é só ligar esses dois pontos aqui. Então o que eu vou fazer aqui mais ou menos, né? Vamos fazer aqui uma ligação entre esses dois pontos. Vou ligar esses dois objetos com o botão em teste para começarmos. Ok? Agora pegamos essa linha aqui ou esse segmento e vamos deixar na mesma altura aqui do objeto inicial. Mais ou menos aqui está bom. Vamos deletar esse pontinho aqui logo no início. Vejam como está ficando fácil modelar utilizando esses objetos. No caso, o Shapes. Agora para finalizar essa parte aqui, eu vou selecionar esses dois pontos. E vamos clicar no botão Fuse para fundir os dois. Vou deletar esse ponto aqui depois de fazer um Weld para soldar. Agora eu deleto. E para finalizar, nós vamos fazer um Fillet aqui nesse cantinho. Então o Fillet vai só arredondar esse cantinho aqui para ficar mais interessante, né? Ativamos o Enable Viewport. Vamos deixar esse objeto com mais segmentos. Então aqui em Sides vou colocar em torno de 18. E lá na Interpolação, tenho que procurar aqui o menu Interpolation. Vamos fechar aqui todos os menus. Interpolação. Vou colocar aqui como 12. E vejo que vai aumentar aqui agora o detalhe da superfície. Outra ponta aqui também que vai precisar de um Fillet é essa parte de baixo e de cima. Então vamos aplicar aqui o Filletamento também. Vamos lá em Edit Geometry. Ou somente Geometry, né? Aplicamos um Fillet nos dois cantinhos aqui. E agora vamos ver o modelo por completo. Vou sair aqui do nosso Edit. Vamos lá na vista Front. E vou posicionar aqui o pregador na altura correta. Aqui também temos que ajustar a posição, né? Vou deixar aqui essa posição mais ou menos aqui. Vamos aumentar o tamanho desse Extrude. Vou deixar dentro do pregador. E agora eu vou copiar esse objeto. Simplesmente isso. Vamos copiar aqui. Observem que aqui também, deixe-me ver mais ou menos a entrada. Não, aqui está certinho. Vamos copiar simplesmente aqui no eixo Z, no nosso caso. Copia. Posicionamos isso aqui um pouquinho abaixo. Vamos ver agora na outra direção como está ficando. E aqui eu vou ter que descer essa linha um pouquinho. Não sei se dá para vocês verem. Vamos isolar esse objeto para ficar mais fácil. Agora sim. Botão F3 para visualizar aqui o wireframe. E vou posicionar isso aqui mais abaixo. A tensão da mola vai ficar bem nesse ponto aqui. Aqui em cima também, vou ajustar essa mola para que ela fique mais interessante. Através da nossa curva de VZE. Aqui vamos rotacionar também. Vou pegar aqui a rotação central. Ok? Posicionamos. E vejam aí que o nosso pregador já está pronto. Agora é só ajustar os detalhes. No caso aqui dos detalhes, são essas pontinhas aqui que podem vir até o final. Até a base final aqui do nosso objeto. Bom pessoal, como eu provei para vocês aqui. Acredito que sim, acredito que a partir de agora você já percebeu que através dos shapes nós podemos modelar qualquer objeto dentro do 3D. Claro, objetos orgânicos, objetos do tipo humanóide já fica um pouquinho mais difícil. Porém, ainda assim, eu posso utilizar os shapes para poder criar peças, por exemplo, armaduras, objetos. Enfim, como vocês viram aqui, há uma infinidade de possibilidades. É claro que a partir de agora você tem que treinar, você tem que testar esses shapes em algumas outras formas, fazer outras modificações e criar novos efeitos utilizando tudo isso que você aprendeu nessa videoaula e também nas videoaulas anteriores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de computação gráfica 3D. Se você gostou, já deixa o seu likezinho aí no nosso vídeo, já se inscreve no nosso canal e também ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. Em breve nós traremos mais videoaulas completas como esta e tudo que eu peço a vocês é somente que participem do nosso canal e também lá da nossa rede social no Facebook. Eu espero vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total, um forte abraço e bons estudos!